Olá, bom dia a todos e a todas. Agora deu certo. Olá, bom dia para todos e a todas. Desculpa esse pequeno atraso, a gente estava com alguns problemas aqui de conexão, mas acho que agora tudo se estabilizou. Meu nome é Jefferson Nascimento, eu sou coordenador de incidência e pesquisa em Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil. É uma satisfação estar aqui nessa primeira live, nesse formato agora, para discutir um pouco os impactos da pandemia nas desigualdades e é uma satisfação enorme receber aqui a nossa querida Tatiana Roque, que ela é coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ e vice-presidente da Rede Brasileira de Renda Básica. Muito obrigado pela presença, Tatiana, é um prazer falar com você, né? Já cego você em minhas redes. Obrigada pelo convite, é. O prazer é meu. Uma satisfação. A ideia desse formato é nós conversarmos, enfim, o formato de conversa, o tema dessa primeira live é o coronavírus e renda básica, né? Acho que não tem ninguém melhor para falar sobre renda básica do que a Tatiana. A gente vai tentar ficar mais ou menos algo mais curto, né? No formato bate-papo. Enquanto eu estou falando aqui, eu também estou verificando algumas questões que aparecem e eu vou tentar encaixar ao longo da conversa. Bom, então, para começar, Tatiana, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho a respeito do que é isso que a gente está tratando, o que significa renda básica, né? Qual é a ideia por trás desse conceito? E se você pudesse falar também brevemente a respeito do papel e da atuação da Rede Brasileira de Renda Básica, acho que é um bom início para a nossa conversa. Bom, gente, bom dia, né? É um prazer estar aqui conversando com o Jeff, que a gente já se conhece bastante aí das redes e também da Oxfam, que faz esse trabalho super importante. A Rede Brasileira da Renda Básica, a gente articulou um grupo no ano passado justamente para avançar, tem um ano mais ou menos, para avançar com essa pauta que já vem sendo tratada, defendida há muito tempo por muita gente no mundo todo e no Brasil sempre nosso expoente, a pessoa mais conhecida é o Suplicy. E o Suplicy, ele sempre atuou um pouco sozinho nessa causa, então nós fizemos essa rede um pouco para tentar ampliar, articular melhor e formar um consenso mais amplo sobre a necessidade de uma renda básica universal. Então o Suplicy é nosso presidente de honra, o presidente é o Leandro Ferreira, que tem muita experiência também com esse assunto e eu sou a vice-presidente. E a ideia da renda básica universal, garantida, é que todas as pessoas adultas tenham alguma garantia de renda. Da mesma forma como a gente tem uma garantia de saúde pública, educação pública, que a gente sabe que pode funcionar melhor, mas de qualquer forma é uma garantia e a gente vê a importância disso nesse momento, que as pessoas também possam ter uma garantia de renda. Ou seja, que o fato de inseguranças advindas do trabalho ou de outras situações que possam comprometer a possibilidade das pessoas terem um trabalho, que isso não afete a sobrevivência, a possibilidade de sobrevivência com o mínimo de renda que garanta o básico. Daí essa ideia de renda básica, que seria encarar a renda como um direito. Assim como educação, saúde são direitos, a renda também seria um direito a que todos deveriam ter acesso. Então essa é a ideia da renda básica universal. E nesse momento a gente conseguiu aí a renda básica emergencial, que é fundamental nesse momento, acho que a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas sem esquecer que isso deve ser um direito e que é uma mudança mais de fundo que a gente propõe para a sociedade. Excelente. Acho que você já trouxe, inclusive, o gancho, né? Acho que esse é um debate já que tem algumas décadas, né? Acho importante mencionar o papel do senador Eduardo Suplicy nesse debate. inclusive a entrevista agora ontem, publicada na Folha, falando a respeito dessa bandeira política, né? Que agora é essa perspectiva de se tornar realidade. E acho que a gente consegue passar para o próximo ponto, que é justamente esse contexto atual, né? De crise social e econômica decorrente da pandemia do coronavírus e a necessidade desse necessário distanciamento social como sendo a única medida que tem sido adotada e tem tido eficácia nesse combate de uma pandemia que ainda é desconhecida, né? Os seus contornos. Então, o necessário distanciamento social, né? Ele causa, obviamente, também alguns impactos econômicos e aí a renda básica emergencial, ela vem como uma forma de atender uma parte da população que ficaria sem renda, né? Sem salário durante esse período. Você poderia falar um pouquinho a respeito da mobilização, inclusive, que contou com a liderança, né? Da Rede Brasileira de Renda Básica na construção desse, da renda básica emergencial e principalmente agora que ela já foi aprovada, né? Uma vitória importante. Quais são os principais desafios na implementação desse mecanismo? Pois é, assim que começou a pandemia e que a orientação oficial passou a ser o isolamento, o distanciamento social, pedindo para as pessoas ficarem em casa, começou, obviamente, a preocupação com a situação econômica de pessoas que não podem ficar em casa sob o risco de perderem toda a sua fonte de renda, né? O caso de trabalhadores informais, autônomos, pessoas que vivem de pequenos comércios ou de eventos, né? Que hoje em dia estão sendo proibidos ou diaristas, enfim. Motoristas de aplicativo, entregadores por aplicativo, todas essas pessoas, para quem não basta você dizer fiquem em casa, tem que dar meios dessas pessoas ficarem em casa, né? Então, a renda básica emergencial, ela se tornou essencial mesmo nesse contexto e também a gente percebeu que o discurso do governo estava fazendo uma chantagem com essas pessoas ao opor a economia e a necessidade de isolamento durante a pandemia. Está fazendo até agora, né? Na verdade, o grande argumento do governo Bolsonaro que nega a ciência, que nega a orientação da Organização Mundial de Saúde, que nega o que os médicos têm orientado, é justamente que a economia não pode parar, mas com um argumento que apela para os mais pobres, para os informais, justamente porque são aqueles que vão ser mais afetados por essa interrupção da economia. Ora, mas que então o Estado se encarregue de dar essa garantia de renda, de sobrevivência para essas pessoas. Essa é a parte que não é dita, né? Quando se faz essa oposição entre economia e vida, na verdade, porque é o que o governo está tentando fazer. Então, a renda básica tem um papel essencial aí, porque ela é a possibilidade concreta das pessoas ficarem em casa e preservarem suas vidas e a vida dos próximos e a vida da coletividade. Não existe essa oposição entre economia e vida, né? Então, é importante, eu acho que isso fez com que a renda básica ganhasse uma relevância muito grande nesse contexto. Então, nós juntamos várias organizações da sociedade civil, a Rede Brasileira de Renda Básica, o Nossas, né? Que tem uma experiência grande de campanhas de ativismo digital. Também a Coalizão Negra por Direitos, que trabalha com essa população muito afetada agora, né? Pela necessidade do isolamento. O Instituto Etos e o Inesc. Então, foram as organizações que puxaram essa campanha chamada A Renda Básica que Queremos e nós tivemos um papel de mobilização social importante aí. Fizemos uma petição que conseguiu 500 mil assinaturas muito rápido, muito rápido. Conseguimos interlocução com parlamentares, né? Claro que os parlamentares de esquerda já tinham propostas até mais ousadas do que essa, né? Já tinham também alguns projetos de lei sendo encaminhados, mas eu acho que o principal papel da nossa campanha foi de articulação. A gente conseguiu articular parlamentares de diferentes campos e muitas organizações da sociedade civil que vieram se somar. São 160 organizações que estão na nossa campanha, inclusive a Oxfam, né? E a gente também conseguiu apoio de intelectuais, de pessoas, figuras públicas importantes. Eu acho que isso tudo ajudou a criar muito rapidamente um consenso sobre a necessidade dessa Renda Básica Emergencial que foi aprovada no Congresso. Não como a gente gostaria, né? A gente queria principalmente que fosse mais longa, três meses é muito pouco. Então agora a gente já tem que começar a pensar em como estender essa proposta depois do fim desses três meses. Perfeito. Acho que isso também é importante, né? Acho que a gente pode fazer essa vinculação um pouquinho mais pra frente. Mas de como essa pauta é muito importante, acho que isso é uma coisa que tem que ser reconhecida, essa vitória nesse momento que nós estamos passando de crise, a gente conseguir mobilizar os atores políticos, né? E a liderança da Rede Brasileira de Agenda Básica e outras organizações, de conseguir mobilizar, né? Catalizar um pouco esse sentimento e conseguir aprovar nesse momento de necessário distanciamento social, conseguir ter uma aprovação de uma medida como essa. Acho que é algo realmente a ser comemorado, né? E acho que a forma como, inclusive, o próprio governo tentou-se, de certa maneira, apropriar dessa construção da sociedade civil, acho que também diz muito a respeito dessa temática e como que as coisas têm acontecido. Não sei se poderia falar brevemente, talvez, é claro que essas informações elas têm circulado bastante, mas acho que é sempre importante mencionar no projeto como ele foi aprovado hoje, de renda básica, né? Quem são, quem tem direito a esse benefício, né? Eu acho que isso é importante até para a gente pensar na construção do que virá depois, né? Hoje, né? O quanto que ele, o que que abrange, né? A renda básica emergencial como ela foi aprovada hoje, né? Se pudesse falar um pouquinho a respeito. Sim, é sempre bom recapitular, né? Então, são famílias cuja renda mensal per capita é de meio salário mínimo ou a renda total de três salários mínimos, né? Então, você tem que pegar todos os membros da família dividir toda a renda seja formal ou informal de auxílios do governo de benefícios sociais e dividir pelo número de membros da família, né? Bolsas e auxílios sociais estaduais não entram no ponto não precisa colocar isso na hora de calcular nem bolsa de assistência estudantil, né? Nem bolsa de estágio e nem auxílios estaduais não precisa entrar nesse ponto Mas, então, são para famílias de baixa renda, né? Que tem renda per capita de até meio salário mínimo e para os trabalhadores informais Isso também é importante é algo que a gente até foi contra a gente achava que os formais tinham que entrar também mas não passou passou apenas para os trabalhadores informais Então, até duas pessoas na família que não recebam nem seguro-desemprego nem outros benefícios do governo podem requerir o auxílio de 600 reais e até duas pessoas na família podem receber esse auxílio Sendo que as mães solo as mães que são chefes de família como elas, claro têm uma responsabilidade dupla elas têm direito a receber os 1.200 reais do auxílio O grande problema hoje está sendo o cadastro Então, eu acho que o que eu tenho recebido muito de perguntas e reclamações é que o fato de que o cadastro ele está demorando as pessoas que têm cadastro único e que estava tudo ok ou que recebiam Bolsa Família é um caso mais fácil mas tem pessoas que não estavam com o cadastro único atualizado e que o cadastro único está fechado para novas atualizações Então, essas pessoas não estão conseguindo receber É uma coisa bem ruim Outra coisa são as pessoas que se cadastraram o governo liberou um cronograma mas está demorando um pouco essa liberação Um outro problema são as pessoas que estão com problemas no CPF isso está sendo uma questão mas pelo que eu estou vendo aqui a Receita Federal pelo menos já se organizou para resolver esse problema demorou um pouco mas eu estou vendo um empenho agora dos funcionários dos servidores da Receita Federal em conseguir resolver mais rapidamente o problema do CPF e sem que as pessoas precisem ir nos postos da Receita Federal isso é importante Há maneiras de resolver qualquer problema no CPF por e-mail e hoje eu vi uma outra notícia muito boa que é o fato de que o CPF dos filhos das crianças da família também podem ser requeridos por e-mail isso é muito importante porque essas mães que são mães solo não estavam conseguindo provar que são mães solo e que portanto tem direito aos 1.200 reais pelos filhos não terem CPF é preciso que os filhos tenham CPF para que você possa se cadastrar como mãe-chefe de família então isso estava impedindo que essas mães recebessem esse benefício mas a Receita Federal resolveu isso agora espero que eles sejam rápidos também em criar esses CPFs mas isso pode ser feito por e-mail então tem que ir no site da Receita Federal ver o e-mail da sua região é por região e fazer esse pedido por e-mail então isso foi um avanço importante espero que eles realmente sejam rápidos porque as pessoas não podem ficar esperando para receber esse benefício perfeito acho que isso é muito relevante acho que é uma informação super atualizada a respeito do que está acontecendo acho que um pouquinho antes de começar a nossa live estava dando uma olhada nas redes sociais mas e nesse momento o Trend Topic no Twitter Brasil é a hashtag auxílio emergencial e isso tem se repetido ao longo dos últimos dias o tema ele tem obviamente claro que as redes sociais elas são apenas deixa de ser uma bolha mas que dentro dessa bolha essa temática ela seja tão presente acho que isso mostra o quanto essa renda básica emergencial ela é necessária e ela impacta a vida de muitas pessoas e muitas pessoas estão interessadas de ter acesso a essas informações muitas informações a respeito por exemplo de vários aplicativos que tem sido publicados em lojas de aplicativos também com essa questão de fraude aproveitando um pouco dessa necessidade das pessoas de ter informação a respeito desse benefício e só você já falou brevemente um pouco dessa questão do próprio cronograma de pagamentos tem agora informação que quase um pouco mais de quase nove milhões e meio de pessoas vão começar a receber já hoje a primeira parcela mas e aí talvez até a gente encaminhando para a segunda parte para a parte final porque é você mencionou muito bem que uma das propostas a proposta como ela tinha sido ah sem problema como havia sido apresentada pela coalizão de organizações de cidade civil era que essa renda básica ela fosse maior por um período maior emergencial e acabou sendo aprovada como apenas três meses isso contaria até outras medidas adotadas pelo governo que estabelecem medidas pelo menos até o período da calamidade pública decorrente da pandemia então a gente está tendo essa dificuldade agora de começar a fazer os pagamentos e daqui a pouquinho o período de três meses vai se esvair então queria que você falasse um pouco do pós eu acho que até os dados do próprio Ministério da Saúde fala que essa pandemia ela vai durar muito tempo ainda e esse necessário distanciamento social ele vai durar muito tempo então o que tem sido pensado para prolongar esse período emergencial e principalmente para lidar com o pós-pandemia como tem sido pensado em fazer essa articulação para tornar essa renda básica emergencial na necessária renda básica universal permanente nesse período posterior eu acho que a gente tem aí três fases eu diria a primeira é durante a pandemia eu acho que isso até isso três meses é pouco porque a gente ainda vai estar com medidas restritivas daqui a três meses ainda que a gente possa retornar parcialmente ainda haverá medidas restritivas então mesmo a renda básica durante a pandemia ela tem que ser de no mínimo seis meses isso já existe na lei dizendo que é prorrogável por mais três meses então a gente tem que ficar de olho pressionar o congresso nacional para que seja pelo menos durante seis meses mas depois tem uma outra fase que é a fase da recuperação econômica a gente vai viver uma crise econômica drástica quando acabar a pandemia e até por motivos de auxiliar na dinamização da economia que a gente sabe que renda aumenta o poder de compra estimula o comércio então até para isso é necessário que se prolongue para além do período da pandemia a renda básica mas nós da rede brasileira de renda básica temos uma perspectiva ainda mais de transformação realmente e a gente acha que a renda básica ela tem que se tornar permanente agora que essa medida se mostrou factível deu um senso eu acho que a renda básica emergencial trouxe um sentido de realidade para algo que ela viu como tópico eu acho que agora a gente pode avançar um pouco mais mostrando que a renda básica universal incondicional ela tem um sentido transformador e o mundo depois da pandemia não vai voltar ao normal não existe normal até porque o normal era nosso problema como se diz por aí tem sido dito por aí então eu acho que a gente tem que pensar também em transformações mais profundas e a renda básica como garantia de renda é uma medida de justiça social fundamental para esse mundo pós pandemia a maneira da gente conseguir isso gente é manter a mobilização eu acho que agora o problema fundamental é o cadastro é que as pessoas que mais precisam possam receber rápido essa renda mas daqui a pouco a gente vai precisar também pensar em engrossar essa mobilização para a gente conquistar uma mudança mais profunda e para isso a Rede Brasileira da Renda Básica nossos parceiros a gente quer muito a colaboração de todo mundo lá no site da Rede Brasileira de Renda Básica que é rendabasica.com.br tem um formulário que vocês podem deixar o e-mail se vocês quiserem ajudar nessa mobilização a gente já está preparando desde já porque a gente sabe que vai ser necessária muita mobilização social para a gente conseguir estender durante a pandemia depois da pandemia e para sempre que é o que a gente espera Perfeito acho que isso dá um ótimo gancho para trazer algumas das perguntas que foram apresentadas é pelo menos fazer uma delas acho que você descreveu muito bem esses grandes desafios que nos esperam mesmo agora que a gente ainda está não sabe exatamente que momento da crise da pandemia estamos mas pelo menos até o que o próprio ministro da saúde tem dito a gente nem chegou no momento mais grave e no período posterior acho que a Oxfam Internacional divulgou um relatório na semana passada mencionando que cerca de meio milhão de pessoas vão ser empurradas para a situação de pobreza por conta da crise provocada pela pandemia e seria até de certa maneira irresponsável da nossa parte não pensar em como lidar com essa situação posteriormente uma das perguntas que foi feita aqui na live você já mencionou mais ou menos essa importância dessa mobilização social e política mas uma das perguntas que foi feita é como driblar essa polarização política na implementação da renda básica permanente e principalmente algumas perguntas aqui que estão aparecendo tem destacado talvez como essa pauta da renda básica talvez ela seja muito associada enfim como tema de esquerda a um tema de uma determinada corrente política e como a gente pode conseguir nesse momento tentar trazer isso como uma pauta de direitos mesmo acho que um pouco o debate que você Tatiana a Mônica e a Debora tem feito por exemplo a respeito da terminologia voucher ou não faz parte um pouco dessa disputa de pessoas querendo reduzir o caráter de direito então como que a gente consegue talvez driblar essa polarização política e pautar isso como uma pauta de garantia de direitos eu acho que a crise que a gente está passando ela muda um pouco a correlação de forças tem muita gente que era mais liberal por exemplo agora muitos economistas liberais estão insistindo muito na necessidade do Estado até se endividar mesmo para conseguir driblar essa crise enfrentar essa crise com o investimento público socorrendo trabalhadores socorrendo pequenas e médias empresas e socorrendo os trabalhadores informais então eu acho que a crise muda a correlação de forças ela ajuda a gente realmente a avançar para um campo para além da esquerda eu acho que isso vai ser muito necessário criar um consenso sobre a necessidade dessa renda básica num campo ampliado é o que a gente pretende fazer tem vários economistas aí fazendo as contas já mostrando que é possível a Mônica Debole o Marcelo Medeiros pessoas muito respeitadas nessa área de desigualdade que estão mostrando que é possível e que para isso vai ser preciso também a gente pensar em medidas efetivas de combate à desigualdade como por exemplo taxar mais a renda e o patrimônio taxar a riqueza não tem muita escapatória para você reduzir a desigualdade você precisa também diminuir a concentração de renda e de riqueza que é escandalosa então essa questão da renda é interessante porque os mais ricos eles têm renda garantida eles não têm renda do seu trabalho eles têm renda do patrimônio eles recebem aluguéis eles têm dinheiro aplicado então a renda básica é uma maneira de você democratizar justamente esse acesso direto à renda independente do trabalho que é um privilégio dos mais ricos que faz com que os ricos tenham no momento de crise muita segurança eles têm essa segurança não é porque eles recebem salário é porque eles têm bens é porque eles têm aluguel é porque eles têm dinheiro aplicado é porque tem poupança porque tem uma série de maneiras de ter uma garantia de renda que as pessoas que dependem do seu trabalho não têm então é uma forma também da gente democratizar essa tranquilidade então isso é essencial e é possível eu vi que teve uma pessoa aqui vou me adiantar Jeff teve uma pessoa que perguntou que a renda básica a renda mínima do Suplicy já é um projeto de lei aprovado desde 2004 pois é a gente já tem essa lei mas é uma lei que não pegou ela nunca foi regulamentada nunca foi aplicada e olha que era 2004 eram governos do PT mas o próprio Suplicy ele reclama muito que ele não foi ouvido durante esses governos ele foi muito pouco ouvido pelos governos do próprio PT que é o partido dele e que portanto a lei não pegou e agora então claro que teve o Bolsa Família isso foi também acho que um avanço muito importante da sociedade brasileira durante os governos do PT e que fez com que também se abrisse a porta hoje em dia ninguém tem coragem muito poucas pessoas existem mas muito pouca gente tem coragem de criticar o Bolsa Família porque é um projeto que até a própria direita não pôde acabar até eu acho que gostariam mas não conseguiram acabar porque já é um consenso na sociedade brasileira então teve essa vantagem realmente mas agora esse passo de passar para uma renda básica universal ainda precisa ser dado então respondendo aí a pessoa que perguntou sobre a lei existe a lei mas a lei não pegou Perfeito essa era a minha próxima pergunta você já se adiantou excelente mas acho que você trouxe um ponto acho que é muito importante a gente está falando da pandemia desse impacto social e econômico e como as desigualdades podem se ampliar e como esses mecanismos como a própria renda básica ela pode ser uma barreira para o aumento da desigualdade e acho que essa menção que você fez por exemplo de pessoas muito ricas como nessa situação elas têm um colchão de segurança e ao contrário de pessoas que não trabalhadores informais ou pessoas com menor renda é justamente mostrar como uma situação como essa o que acaba fazendo é a desigualdade vai aumentar porque quem está em cima já tem modos de garantir a sua condição e acho que é importante mencionar também alguns projetos iniciativas até adotados agora para de certa maneira socorrer alguns entes como empresas alguns setores da economia isso acaba tendo esse efeito talvez de ampliação da desigualdade e aí outras medidas têm sido propostas e eu acho que esse momento de crise é um elemento interessante de se pensar como algumas pautas que sempre foram avançadas por atores sociais movimentos sociais como a própria questão da renda básica e por exemplo a questão de impostos sobre grandes fortunas que já foi previsto na Constituição nunca foi regulamentada e agora talvez por conta desse contexto muitos projetos agora têm avançado no Congresso Nacional trazendo esse elemento que já estava sendo debatido de certa maneira mas com muito menos intensidade então é muito difícil falar isso que uma situação tão difícil como a gente está vivendo hoje trago alguma oportunidade mas eu acho que talvez tenha esse elemento de talvez movimentar o cenário político para fazer com que a gente jogue luzes em prioridades a temáticas que já estavam sendo avançadas por muitos atores e talvez agora ganhe mais tração e talvez agora já indo para a parte final e a gente ficando dentro daquele prazo que a gente tinha pensado inicialmente Tatiana se você quiser fazer alguma consideração final e o que você acha relevante agora de prioridade nessa pauta de renda básica você já mencionou vários pontos mas o que você acha que é mais prioritário agora nesse momento e mais uma vez já aproveito para agradecer novamente pela sua disponibilidade Eu acho que agora a gente tem a prioridade emergencial que é realmente ajudar as pessoas que estão com dificuldade de se cadastrar ou se não sabem se tem direito ou não continuar pressionando os órgãos competentes para ampliar esses direitos para não exigir muita burocracia por isso que a renda básica universal é importante porque não tem burocracia nenhuma todo mundo tem direito e acabou depois a gente vê mas enfim a gente ainda não tem essa cultura então tem muita burocracia como essa questão do CPF que atrasou muito então a coisa mais importante de tudo agora é obviamente as pessoas receberem o dinheiro todo mundo que tem direito receber logo esse dinheiro para poder sobreviver e para poder ficar em casa e respeitar o isolamento social que é o que todas as pessoas competentes da saúde recomendam apesar de nossas autoridades quererem desrespeitar essa orientação então o mais importante de tudo agora é isso sem dúvida mas ao mesmo tempo a gente começar a pensar no próximo passo nessa mobilização pela extensão dessa renda básica para ela se tornar mais prolongada para ela se tornar permanente para ela chegar a mais gente que não chegou ainda agora então acho que isso também é fundamental convido vocês todos a se juntarem a nossa mobilização aqui da rede brasileira de renda básica repetindo rendabasica.com.br vocês podem escrever lá que a gente está pensando já uma campanha para essa continuação e vamos informar vocês todos sobre isso porque três meses é muito pouco então queria convidar vocês para continuar com a gente para continuarem com a gente Perfeito muitíssimo obrigado mesmo Tatiana por essa pela sua disponibilidade e essa foi nossa estreia então peço desculpa se teve alguma confusão aí espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar bem essa live dessas informações que foram trazidas por Tatiana Roque e já aproveito aqui antes de encerrar para fazer um convite essas lives no Instagram elas vão acontecer todas as terças-feiras e as quintas-feiras temos realizado lives a Oxfam Brasil tem realizado lives com pessoas especialistas falando a respeito da temática do impacto da pandemia em desigualdade a terceira live vai acontecer agora na quinta-feira às 11 da manhã e ela vai contar com a presença da Isadora Salomão que é feminista negra arquiteta urbanista ela agora está desempenhando o papel de relatora nacional sobre austeridade econômica impactos em direitos humanos na plataforma Desca e também vai participar o Marcelo Medeiros citado até pela Tatiana durante a sua fala que é economista especialista em estudos sobre desigualdade e agora está com professor visitante na Universidade de Princeton com a mediação da Kátia Maia que é diretora executiva da Oxfam Brasil então logo mais a gente vai divulgar algumas informações mas já marquem na agenda de vocês quinta-feira 11 da manhã live com Isadora Salomão Marcelo Medeiros e Kátia Maia então é isso mais uma vez muito obrigado muito obrigado Tatiana muito obrigado a todo mundo que assistiu aqui a nossa live até mais Tchau Tchau Tchau